Vamos então ouvir Karma de Lisandro Coteca no Batidas e atenção Ao vivo Vamos embora E temer uns relações Já pedi Deus para dar o amor Fica culpa em pé por tu amor Eu já sei Mano até paga castigo Fica comigo Passar é passar Oh vem Oh vem Por tudo no passado Eu sabia que era o que foi todo Cheguei na pé do medo Que pode ficar sem bo Vou poder dar um bom amor Eu já pedi o perdão Quando eu estou na chão Eu não me acometi Bem no teu amor Quem está ganhando amor Onde você morriu Tem que ser Para uma espécie Quão tem que ver Onde você morriu Boenha menina, menina Boenha menina, menina Boenha, hoje é onde que tá levando Sejeito doce, morda mel Da pondoro, tá matando O André vai me trazer problemas aqui no programa